Já está em vigor a lei que dispensa o uso de assinaturas de testemunhas em documentos eletrônicos e possibilita a firma digital nos contratos do programa Minha Casa Minha Vida. Daniela Ramalho tem os detalhes. A lei modifica o Código de Processo Civil, permitindo o uso de qualquer tipo de assinatura digital em documentos legais feitos eletronicamente. Também permitiu que os contratos do programa Minha Casa Minha Vida possam ser assinados integralmente de forma eletrônica. Essa mudança dispensa a necessidade de assinaturas de testemunhas quando a integridade do documento for confirmada por um provedor de assinatura. Essa atualização acompanha a evolução tecnológica e a tendência de digitalização das relações legais, facilitando a criação de documentos digitais executáveis e tornando o sistema judiciário mais acessível, eficiente e seguro. Além disso, essa mudança legislativa também valida as transações eletrônicas já amplamente utilizadas, simplificando e modernizando o procedimento de execução de documentos legais. A validade jurídica dos documentos assinados eletronicamente está regulamentada por uma medida provisória que estabelece que as declarações contidas nos documentos sejam consideradas verdadeiras em relação aos signatários. A lei reconhece a necessidade de adaptar os meios de verificação da autenticidade de documentos digitais devido ao aumento do uso dos meios eletrônicos para transações legais. Essa mudança também evita a insegurança jurídica, já que a falta de atualização do Código em relação aos novos modelos de contratação poderia levar a interpretações divergentes dos modelos legais pelos juízes. A lei reconhece a necessidade da autenticidade dos modelos legais.